Fala galera do canal, nós estamos aqui para apresentar para vocês mais uma arma topzaça muito, muito top da G&G da linha SBR-R16 GH-38 olha essa arma, essa arma rapaziada vem com, olha que legal esse magazine, magazine com as balas mesmo a G&G tem uma outra arma dela que vinha o adesivo, você colocava o adesivo no magazine, mas olha esse, que show muito top esse magazine, midcap, e ela vem com um sistema muito interessante de bloqueio de disparo que vem as armas reais, para ver com esse retei, você tem que colocar as bolinhas e ela só funciona depois de colocar a munição no mag e encaixar o mag na arma, ela não funciona sem isso e é muito bacana porque esse magazine aqui é muito bem feito, muito bem feito, qualidade e é isso rapaziada, então nós vamos dar continuidade aí, olha só o acabamento dessa arma, ela é muito bonita é muito bonita, ó, handguard multi-lock, né, e ó, essa aqui é a mais curtinha, nós temos duas aqui, cara ó, tem essa outra aqui também, é já montada, olha aí para vocês verem, essa outra, olha que espetáculo tá, então é isso rapaziada, né, vamos agora para o, fala rapaziada, dando continuidade aí, tá, vamos apresentar para vocês as duas, MK1 e MK2, tá, muito legal, olha aí ó, olha que top esse riff aqui, isso aqui é a camisinha, vamos tirar, aqui, massa de mira, ó, full metal, aí o hop-up, hop-up de tambor, de catraca, tá, bolt funcional, essa arma é top, cara, gatilho flat, ela é toda em metal, ela tem aquele sistema de gatilho eletrônico da G&G e também de bloqueador de disparo, tá, fenomenal essa aqui, essa aqui é a menorzinha das irmãs e essa daqui, é a que nós vamos testar, olha aí, olha com magazine, que coisa linda, magazine dela, tá, lembrando que a VIP, ó, tem zarejo também, é bem completa, tá, full metal, full metal, multi-lock, olha isso aqui, ó, ó, olha que rifle, aí galera, sinistro, vamos fazer uns disparos, ela já está em condição de tiro, ó lá, ó, acabou, acabou, acabou os disparos, vou colocar aqui só para vocês verem, mais bolinhas, certo, vou colocar mais, porque isso é muito rápido, ó, para vocês verem, a situação, fala rapaziada, ó lá, olha a criança aí, tá, muito top, vamos fazer aí uns disparos com ela, ver como é que ela funciona, como ela se comporta, ó lá, vou no full direto, tá, vai terminar a hora, vamos disparar, ela não dispara mais, acabou, com o magazine, acabam os disparos, tá, também, bolt funcional, fenomenal essa arma aqui, rapaziada, então, é ela, e a sua irmã aqui, ó, são as duas, tá, bem legal, olha aí, ó, o magazine dela, que eu falei para vocês, que tem o retém aqui, né, você coloca para dentro, e, coloca as bolinhas, sem isso aqui, dentro da, da EGA, ela não dispara, rapaziada, tá bom, mais uma aí para o canal, até a próxima, e aí,